Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouco sobre a Mercedes SLS AMG, que é uma homenagem àquele clássico lá da década de 50, que foi o 300SL com as icônicas asas de Gaivota. Aqui, mais de 50 anos depois, ele conta com um motorzão V8 aspirado de 580 cv e 65 kg de torque, porém é um carro um pouco mais pesado e um pouco maior do que o seu antecessor clássico, pesando mais de 1.600 kg. Mas ele mantém as asas de Gaivota, a tração traseira e agora com a tecnologia do câmbio automatizado com trocas por borboleta, e eu acredito que a grande cereja do bolo desse carro seja o design retro. Realmente, o pessoal olha para esse carro e já vê que é um clássico, já vê que é um substituto lá da Mercedes da década de 50. Realmente, a ideia desse carro, os engenheiros que bolaram esse carro, realmente tiveram uma ideia muito interessante. E já pode ser considerado um clássico, é um projeto que já tem ali pouco mais de 10 anos e que envelheceu muito bem, entrega toda a esportividade da Mercedes-Benz naquela época. E é com essa máquina que nós vamos fazer um test drive aqui no Forge Horizon 3. A SLS AMG ficou em fabricação de 2010 até 2014 e marcou época por ser um design retro de um grande clássico da Mercedes-Benz da década de 50, que era o 300 SL Coupé, com design totalmente retro, seguindo a onda dos carros dos anos 2000 com design retro, que começou com o Mustang, depois foi o Camaro e vários outros carros que vieram ali nessa mesma época. Final dos anos 90 até os anos 2000, vários carros surgiram com design retro, o próprio Ford GT de 2005 é um carro que conta com essa vibe ali, retro. Isso é muito interessante, porque você preserva os traços mais marcantes dos carros, porém acrescentando tecnologia. Esses carros são clássicos modernos absolutos, mesmo ele tendo tecnologia de eletrônicas e o câmbio automatizado, é um projeto que já tem 10 anos. A SLS AMG ficou em fabricação de 2010 até 2014 e foi substituída pelo Mercedes AMG GT, então é um carro que já tem essa tecnologia no mundo mais moderno, porém preservando principais dos traços que mais marcaram época lá no 300 SL da década de 50, como por exemplo as asas de gaivota, que se perderam no modelo da AMG, que é o modelo AMG GT. Ele até tem a silhueta muito parecida, porém ele perdeu as asas de gaivota que esse carro tem e que consegue manter ali o glamour desse design em alta. É um carro que já é um clássico, um carro que envelheceu muito bem, os principais rivais dele eram os esportivos de época, como Ferrari 458 Itália, McLaren. Inclusive a McLaren era um grande rival porque a Mercedes-Benz rompeu uma parceria que tinha, que fazia o SLR McLaren, que era o antecessor desse carro aqui. E depois que o McLaren 12C, que esse carro rivalizava diretamente, olha só que interessante. Ele também rivalizava com o Audi R8, eu já até fiz um vídeo de volta rápida no Forza Motor Sport 7, vou estar deixando o link aí para vocês verem, com essa Mercedes aqui e alguns dos super esportivos da mesma época. Agora, em questão de design, sem dúvida nenhuma, esse daqui é o que tem o design mais marcante, pelas asas de gaivota, pelo design retrô e pela proposta de reviver um clássico feito agora da maneira certa. Porque o SLR McLaren foi um carro icônico, mas era um carro com um design completamente próprio. E esse carro, a SLR SMG, já tem um design bem mais autêntico da SL original, lá da década de 50. Isso que eu acho bacana, os carros com design retrô. Galera, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aí, que ajuda bastante o canal. Se inscrever se ainda não for inscrito, compartilhar com os amigos que também gostam desse tipo de conteúdo, beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui então, muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês, valeu, falou! Boa!